E a gente fala agora da partida de ontem, o empate de 0x0, que foi meio que a continuação e o fim da festa do Flamengo pela conquista da Copa do Brasil. Enfrentando o adversário dele da Copa do Brasil no Maracanã, lotado, de festa, num dia muito chuvoso no Rio de Janeiro. E mesmo com muitos problemas, como os amigos aqui já destacaram, viu o Flamengo sobrar no jogo de novo. Faltou o gol, mas analisando o jogo, viu o Flamengo de novo sobrar em cima do galo. Até surpreendentemente, né, assim, porque quando a gente pegou as escalações, né, Roger, você olhava para o Flamengo, era um Flamengo muito mais desfigurado que o Atlético, o Atlético a rigor. Sem três titulares que estavam com seleções, né, o Júnior Alonso, o Alan Franco e o Guilherme Arana. O Paulinho, por opção, também iniciou no banco, mas é um jogador que participou e entrou até bem no jogo, na segunda etapa. O Flamengo, não, o Flamengo tinha 14, 15 desfalques, era um time praticamente reserva e um treinador iniciando o trabalho. Por mais que o Felipe conheça, quando você começa a encaixar um time e dar sequência a ele, o Flamengo mudou pouquíssimo de um jogo para outro da final. E até no jogo entre eles contra o Cruzeiro, ele poupou alguns jogadores, mas não trocou todo mundo. Quando você tem uma troca grande, é natural você ver os caras não entenderem muito bem a ideia que o Felipe está tentando aplicar no time. E eu, pelo menos, vi os caras executarem, né, Roger, de uma forma primorosa no primeiro tempo, assim. No primeiro tempo, não ter terminado com o Flamengo em vantagem, é uma aberração, a não ser que você explique, pelas defesas do Everson, né. Cheguei até a brincar no intervalo que foi 0x0 para o Everson no primeiro tempo. Teve o pênalti do Flamengo com o Davi batendo, mas foi um domínio absoluto. E aí, Roger? Combrança ruim, hein, por falar nisso. Mas tem que dar muito mérito ao Everson também, né, que fez a leitura. Acho que o Davi, ele telegrafou demais, de maneira corporal, como ele foi para a bola, ele disse para o Everson onde ia. E aí ele foi inteligente para perceber e fazer a defesa. Estava falando muito sobre essas finalizações, né. A gente já viu aí o Fabrício Bruno chutar duas bolas de fora da área. Esse lado esquerdo com o Alexandre, quando ele vinha como homem surpresa e o Ayrton dava essa liberdade para ele, ele também aparecia bem. Mas o que funcionou foi o lado direito com o Matheus Gonçalves e o Wesley. O Wesley é um foguete ontem. É um pulmão absurdo. Ontem contra o Galo nos dois jogos, impressionante as atuações do Wesley sobre o como do Felipe Luiz. É, como maturou o moleque, né. Mas aí deve ser fruto de muita conversa do Felipe Luiz, né. Porque ele tomava algumas decisões equivocadas. Muita gente questionava a condição intelectual dele no jogo, né, do Wesley. Mas parece que ele começa a se posicionar melhor, começa a definir melhor as jogadas, né. Começa a escolher melhor as jogadas. E aí o rendimento dele explodiu, né. Muito bom o jogo do Wesley ontem, apesar de achar que ele também deu uma caída nos últimos 20 minutos na questão física. Essa bola do Paulinho, bola que podia ser pra gol, mesmo com o jogo fraco, o Atlético fez. Mas achei que essa bola escancara as limitações do Paulinho, assim. O Paulinho 100% talvez terminasse essa bola lá dentro. E ele, cara, eu tô vendo ele jogando um sacrifício, cara. É que ele entrou bem na partida. Tá penoso pra ele jogar. Qual é a lesão dele? Ele teve uma pancada no osso da canela. Então, causa muita dor, muita estabilidade em alguns movimentos. A recomendação médica era que ele parasse pra fazer a recuperação plena. Mas como o Atlético setou uma sequência de jogos decisivos, optou-se por poupar o Paulinho nos treinos, fazer um trabalho específico com ele de recuperação, mas sem parar totalmente as atividades, treinar no momento certo e jogar no jogo decisivo. Que são das Copas até o momento. Agora, eu acho que o Paulinho vai ser obrigado a jogar alguns jogos no Brasileiro. Porque o Atlético já tem uma urgência também no Campeonato Brasileiro. Até porque você não pode mexer na questão física dele, né? E não é só o Paulinho. Se você tira ele de duas, três semanas de jogo, você tira ritmo e tira condicionamento físico. Eu posso estar vendo, procurando pelo ovo, mas assim, eu posso estar condicionado a enxergar isso por já saber da situação do Paulinho e estar noticiando isso há um tempo. Mas eu vejo ele jogar e eu enxergo limitações, assim, de um jogador que tá com... Embora tenha jogado até bem nas finais, assim, ele... Quando ele entra, ele ainda ajuda, assim, não dá pra abrir mão. E não é só ele, né? O Atlético também tem algumas contingências físicas pra lidar. O que o Milito abriu na interesse coletiva, falou do Hulk, que ele teve que tirar ao longo do jogo que tava 0x0. E tava até melhorando pro Atlético, ele saca o Hulk mesmo assim, porque diz que o Hulk tava desgastado. Ele diz que o Hulk não tinha condição de jogar ontem. Só que como capitão, como líder, pediu pra jogar, até pra dar uma resposta pro torcedor. O Zaraque ficou no banco, os 90 minutos, era um cara que poderia ter entrado no jogo. Então o Atlético tem que lidar com esse monte de coisa, né? Sai destroçado psicologicamente de uma final que desgastou muito e que eu acho que se refletiu muito no jogo de ontem. Vamos ver como vai ser no sábado. Fisicamente é um time que tem algumas situações pra lidar, mesmo tendo poupado os jogadores por muito tempo. E vai ter uma maratona até a final do Libertadores. Tem dois jogos a mais com o Botafogo. Agora um só, né? Porque pagou um ontem. Ainda tem o de sábado. O Botafogo tá descansando. Quem tá com as seleções, tá com as seleções. E ele tem urgência. Essa responsabilidade, né? E tem urgência. Porque o que parecia que o Atlético ia descansar até a final da Libertadores, se conseguisse o título da Copa do Brasil, virou uma recuperação, ou tentar ganhar esse tempo perdido no Campeonato Brasileiro. Então os jogos do Atlético também se tornaram decisivos, né? Os do Botafogo são decisivos, obviamente, que estavam buscando a ponta e o título do Campeonato Brasileiro. Porém, o Atlético tem dois jogos a mais. Nessa reta que começou no final de semana, o Botafogo jogou, o Atlético jogou. Aí o Atlético jogou na quarta e joga no sábado, enquanto o Botafogo só joga na quarta. Então são dois jogos a menos que o Botafogo tem nesse caminho até dia 30. Agora, se o Galo conseguir entrar no G8, melhorar esse cenário agora no curto prazo, tem Atlético Paranaense, Botafogo, São Paulo. Se ele conseguir pontuar bem nessas três rodadas, na semana da final ele pega o Juventude em casa e o Botafogo tem o jogo decisivo com o Palmeiras. Isso pode se inverter. Se o Atlético entrar mais confortável, ele pode escolher quem joga na terça. Eu acho que vai escolher praticamente em qualquer circunstância, mas ele pode dosar com mais segurança, com a posição consolidada de Brasileiro e o Botafogo vai ter que pôr força máxima na terça e no sábado. Isso é certo. Eu duvido que o Arthur Jorge, a não ser que ele abra vantagem, que não é o cenário do campeonato, duvido que o Arthur Jorge vai tirar muitos jogadores em São Paulo. Não dá pra entrar com o time em reserva contra o Palmeiras. Não dá. Pode ser o jogo decisivo do campeonato. Exato. A gente vai ter que aguardar em como estará a distância. Vai caminhar, né? Mas pra isso, Izequiel, o Atlético tem que conseguir os seus pontos, porque hoje ele tá fora da zona da Libertadores. E isso traz, se se manter e o Atlético não conseguir chegar, traz uma responsabilidade ainda maior pra essa decisão contra o Botafogo. Ele tinha três possibilidades de chegar a Libertadores. Ganhar a Copa do Brasil, ele não perdeu. O Brasileiro, a pontuação onde ele tá, ele tá em décimo ali, ó. E pro time que o Atlético tem, é muito pouco estar nessa situação. Então, falando do time do Atlético... E pra não ter que torcer pro Cruzeiro, no caso do Galo, né? Tem hipótese também. Torcer pro Cruzeiro ganhar a Sul-Domínica. Exatamente, é isso aí. Sabe o que eu ia falar do time do Atlético? Das finais da Copa do Brasil, do jogo de ontem. Não especificamente só do jogo de ontem, né? O time do Atlético é um time que tem uma condição ofensiva muito boa. Eu acho que ele tem atacantes muito bons. Tem o problema do Paulinho, que tá sentindo, o físico do Hulk, que joga todos os jogos, mas ele precisa estar bem fisicamente e tal. Mas é lógico que não tem como, no meu entendimento, não vai conseguir consertar pra essa reta final da temporada, porque, enfim... Mas a questão do Atlético é de meio campo, cara. É isso aí. Quando você fala questão ofensiva e tal... O meio campo do Atlético não funciona, cara. Não tem. Porque, assim, quando você tem atacantes... Por exemplo, ontem jogou o Deverson de novo. Já é uma opção diária que, de repente, ajuda um pouquinho o Paulinho, o Hulk, pra eles não terem toda hora que tá lá. Eles são jogadores que gostam de sair um pouquinho, de vir tramar ali na intermediária, atrás dos volantes, fazer uma tabela, se aproximar. Então, você tendo o Deverson lá, você já incomoda os zagueiros e você tem um jogador pra finalizar, né? Por mais que eles cheguem também. Mas a construção do Atlético no meio campo, no jogo da Copa do Brasil, foi o Zaratio que jogou. O Zaratio é um jogador com uma boa participação, voluntarioso, intenso. Mas ele não é um cara cerebral, ele não é um cara que vai colocar o Hulk no jogo, ele não vai colocar o Paulinho em condições de fazer uma jogada. O único que conseguiria fazer isso no Atlético é o Scarpa, e o Scarpa joga espetado lá direito. Ele joga do lado do campo. Ele tem suas limitações espaciais, vamos dizer assim, no campo. Praticamente, ele é um jogador importante. O Milito vai dar um pouquinho mais de liberdade pra ele? Eu não acredito. Vai trazer ele por dentro e abrir alguém por ali do lado direito? O que até fez um pouquinho, né? Quando o Alisson entra, ele puxa o Scarpa um pouquinho pra dentro, e depois o Scarpa vai lá pra ali esquerda. Agora, o que a gente pode discutir é se essa formação do Atlético, que algumas vezes funcionou e funcionou bem, com o Daverson, com o Hulk, nessa bola esticada pra disputa de um e a bola desviada pro outro buscar. Quando o Daverson fez gol contra o River Plate, foi assim. Aventou o River Plate assim, né? Contra o Vasco, em casa, foi gol assim também pela Copa do Brasil. Construiu algumas situações dessa maneira e foi muito forte nesse quesito. Mas é pouco pro Atlético. O Atlético tem que ter um time que constrói melhor o jogo, que tem-se melhor no setor de meio campo, que sofra menos nessa questão, até pra ter um condicionamento melhor nessa questão de setor de meio campo. abre mão do Lianco, do lado direito, e coloca um lateral por ali, e coloca alguém mais aberto pra ser mais agudo e traz o Scarpa por dentro. Ele vai ter que pensar em algumas situações diferentes do que tem acontecido. Usa o Zarate como meia de construção ou traz o Zarate pra jogar na função de volante. A gente tava conversando isso ontem, eu e Henrique, no lugar do Fausto ou do Alan Franco, que teoricamente são os dois titulares. O Otávio ontem jogou porque o Franco tá com a seleção. Do Milito. Eu acho que ele tem que repensar isso, cara. E testar. Eu acho que serve de laboratório pra que ele possa reencontrar a melhor maneira do Atlético. E a melhor maneira de jogar contra o Botafogo. Exatamente. Acho que esse que é o grande ponto. Ele tem que testar antes do dia 30. Porque se ele não tiver meio campo... Ele vai perder. Ele vai perder. Porque o Botafogo, ele tem Marlon, que trabalha muito bem. Ele tem Gregorio, que é o homem da caça. Só que ele tem Savarino, ele tem Almada e ele tem Luiz Henrique, que jogam nessa linha, por trás do Igor Jesus. Se ele só jogar com... Ontem jogou Otávio e Favos Vera. E não tinha mais ninguém aqui. Não tinha mais ninguém aqui. O Bernard, que começou por aqui, ele teve que deslocar pra ir marcar o Wesley. Ficou um buraco aqui. Um buraco. E ontem tinha Alcaraz, Matheus Gonçalves e o Everton Araújo. Eles tomaram conta do jogo. Se você transferir isso pra Almada, Luiz Henrique, Savarino, Marlon Freitas e Gregory, o cara bota o jogo no bolso. Aplicou um meio campo que não tinha tanta capacidade física. O Botafogo, os dois volantes... Mas no primeiro jogo, que o Flamengo é de três, o Flamengo matou o Atlético. Foi nisso aí que o Roger tá falando. Nesse espaço do meio campo. Era o Léo Ortiz saindo com a bola e achando 316 passos no Gerson e no menino no Everton. O Atlético fez uma capacidade de uma entrevista do Filipe. Achei esse trecho muito legal, cara. Porque ainda que jogando completamente desfalcado ontem, o Filipe se orgulhou de o Flamengo manter basicamente o modelo de jogo que ele teve mesmo com o time inteiro. E o domínio de jogo que ele teve nas finais da Copa do Brasil com o time inteiro sobre o Galo. E foi o destaque desse trecho da entrevista coletiva que a gente mostra do Filipe e Luiz agora. Saí extremamente satisfeito por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado. Que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tem as chances de gol, que joga tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores. Que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto. E entenderam perfeitamente tudo o que eu queria. Fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário. Fizemos muitas chances de gol para fazer o gol. Infelizmente a bola não entrou. E o futebol é assim. Eu conheço meus jogadores, eu vejo como eles treinam. Isso é o primeiro. Depois eu vejo a ambição que eles têm. E como eu falei para vocês, eu estou com o meu cargo em jogo todas as rodadas. Eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo. Então, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. E eu vejo os jogadores querendo, os jogadores com ambição, os jogadores no mesmo estado de alerta que eu. Então, isso me deixou muito tranquilo no treino de ontem, por exemplo, quando eu vi eles treinando. Eu falei, ah, eu estou muito bem servido. Eu não tenho dúvida sobre o meu time, não tenho dúvida sobre a minha escalação, não tenho dúvida nenhuma. Porque eu vi os jogadores treinando e querendo ganhar o jogo. Além de carregar uma responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. E todos os outros times vêm para vencer o campeão. E isso aí que nos motiva também cada vez mais. Como eu falei, a minha fome e a ambição não param. Essa questão da pressão, a gente está falando do Atlético não ter jogadores nesse setor de meio campo que facilitam o adversário de trabalhar e de tomar conta da partida. Ontem teve Bernard, Huck e Daverson. São três jogadores que eles não conseguem, em sincronia, pressionar a defesa do adversário. Tem mais dificuldade para isso. No Flamengo ele tinha Ishael e Bruno Henrique, que pressionam com mais intensidade. E ao pressionar, adianta o setor de meio campo, que tinham três jogadores. Everton, Matheus e Alcaraz. Então isso sufoca, ou sufocou o Atlético o tempo todo. Se você inverter para o Atlético, os três não conseguiam pressionar. Bernard, Daverson e Huck. E o espaço entre esses três e os dois, o Matheus, o Fausto Vera e o Otávio, era muito grande. Então esse buraco aqui, para trabalhar, fica uma avenida, fica muito largo. O Atlético até nem tentou tanto pressionar os zagueiros, isso era proposital. A ideia era tentar tirar um pouquinho a bola dos caras de meio campo do Flamengo. Porque se o Atlético sobe muito e faz os encaixes individuais que melhoraram o time no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Felipe até falou sobre isso na coletiva. O Atlético não poderia marcar individual e eu esperava que o Atlético deixasse sobra, porque o meu ataque, o ataque do Flamengo, estava muito rápido. Então se você deixa homem a homem um ataque rápido e a bola vem nas costas dos zagueiros, você não pega mais, acabou. Com o Michael jogando de segundo atacante e o Bruno Henrique, que foi uma boa sacada do Felipe. Inclusive o Michael a gente viu nos jogos finais como um ponta, dando a largura principalmente pelo lado esquerdo. Como ontem ele estruturou com três e liberou o Ayrton Lucas, ele precisava tirar esse cara da ponta para não embolar. E aí ficou o Michael e o Bruno, os dois por dentro, contra três zagueiros do Atlético, que se quisessem o encaixe, ia ficar de mano com o velocista. Então ele deixava o batalha de sobra e não pressionava tanto os zagueiros. Os zagueiros do Flamengo vinham com a bola. O problema é que na hora de encaixar nos meio campistas, no Alcaraz, no Matheus Gonçalves, que fez um ótimo jogo para mim, jogando de meia, meia pelo lado direito, né? Ali também não tinha marcação. Então o Flamengo saía limpo com o zagueiro que não estava pressionado e achava os caras por dentro, que já achavam o Wesley. Sabe quantas vezes os zagueiros do Flamengo finalizaram da entrada da área? Pelo menos umas quatro, cinco vezes. Fabrício duas, três vezes e o Davi mais umas duas. Agora eu queria retomar... É muita liberdade. Sim. Muita liberdade.